e aí menino fazer a estrutura do bicho aqui ó seis horas da manhã olha galerinha de outubro a caçada do dia 15 hoje é 16 de setembro de 2020 você já assinou a tatu aí ó solta aqui mesmo setor vai filho solta aqui olha galerinha de outubro preservar sempre é isso aqui é pegando e soltando vai solta vai correr para o lado da rua a cabeça danada agora ele já vai correu para colar só temos aqui no mesmo setor buraco aqui com rigado correu para louco o tatuzinho aqui na caçada do dia 15 hoje é 16 de setembro de 2020 seis horas da manhã agora vamos embora aí uma data novinha tenha calma que o chico é de conda quando o sol tu tá aí